As nove horas, marcando o quinto sinal, pontualmente aqui na marca registrada da Rádio Bandeirantes, quem está conosco agora ao vivo, também para dividir as suas impressões e a sua reflexão sobre o que aconteceu ontem em Brasília, é o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma pessoa que tem longa vivência na nossa política, já viu praticamente de tudo, né, ministro? Isso que aconteceu ontem em Brasília, o senhor já tinha visto? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia, Sabino, bom dia aos nossos ouvintes. Nessa proporção, não, porque o grau de violência e de insanidade dos invasores é, pelo menos na minha experiência, sem precedentes, porque não foi apenas a depredação do patrimônio público, a violência, o roubo, inclusive, de patrimônio, o ódio contra as coisas do país, contra a arte, contra a cultura, a profanação de símbolos quase sagrados da nossa democracia, essas coisas, dessa forma, eu não tinha visto. Agora, tem semelhança com o que eu vi e vivi em 2013, com aqueles atos de vandalismo, do não vai ter copa, a invasão do Palácio do Itamaraty, a depredação de patrimônio, inclusive também com a violação de espaços públicos, a tentativa de invasão, ou a invasão da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a destruição de obras de arte, isso eu já tinha visto. E quando eu era presidente da Câmara, um grupo de 600 integrantes de um movimento sem terra, inclusive liderados por um dirigente nacional do PT na época, invadiram a Câmara dos Deputados, depredaram tudo também. Mas eu fui para a Câmara dos Deputados, dei voz de prisão a todos eles, porque a polícia queria apenas fazer um boletim de ocorrência geral, eu disse não, vamos autuar um por um, apurar responsabilidades, cobrar que paguem pelo dano ao patrimônio público e saíram todos presos e escoltados. Mandei separar as pessoas idosas, as crianças, as mães, mas todos os outros foram sob custódia da presidência da Câmara, escoltados para o ginásio Nilson Nelson, todos eles foram autuados. E o Ministério Público pediu a indenização pelos danos causados às obras existentes lá na Câmara dos Deputados. Então, esse grau de violência ultrapassou a experiência que eu tenho. E, portanto, é preciso que sejam exemplarmente punidos para que isso sirva de lição. Punir os responsáveis não é apenas o gesto de alcançar os indivíduos, é de ter um sentido educativo para que episódios dessa natureza não se repitam. Ministro, bom dia. Marco Antônio Sabino. O senhor é um homem conhecido por ter mantido sempre uma boa relação e um diálogo com as Forças Armadas enquanto ministro da Defesa num governo de esquerda e num momento ainda de estabilização, de confirmação da democracia brasileira. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. É ponto pacífico que ontem houve falha na inteligência e nas forças policiais do Distrito Federal. Mas, na sua avaliação também, poderia ter agido o Exército? Poderiam ter agido as Forças Armadas e também os órgãos de inteligência dessas Forças Armadas e da própria Presidência da República no sentido de se antecipar e se evitar os atos ou não? Bom dia, Sabino. Eu fui ministro da Defesa e fui presidente da Câmara dos Deputados e sempre me deparava com a possibilidade de manifestações e algumas manifestações violentas. E como era que era realizado o trabalho de prevenção? O trabalho de prevenção era realizado da seguinte forma. Você tem um sistema integrado de inteligência. Você sabe que a Polícia Federal conversa com a Polícia do Legislativo, que conversa com a Polícia Rodoviária Federal, que conversa com a Polícia Militar dos Estados, que conversam com a Polícia Civil de cada estado. Então, é muito fácil, muito fácil, porque não era um movimento clandestino. Era um movimento anunciado publicamente. Você controlar, você monitorar, você saber quantos ônibus estão se deslocando, você ter informações das redes sociais dessas pessoas que muitas vezes se articulam de forma quase aberta. Então, é muito estranho que o serviço de inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar de Brasília, não estivesse integrados com o sistema de inteligência das forças policiais dos estados, de onde essas pessoas procederam. Ora, eu lembro que no Congresso da UNE de 1979, as forças de segurança sabiam do deslocamento dos ônibus há 40, sei lá quantos anos passados, como é que agora, hoje, essas forças de segurança e a inteligência delas não tiveram capacidade de acompanhar o deslocamento desses grupos que foram para Brasília promover esses atos de violência. Eu acho que isso foi uma faia importante. E a outra, eu acho também, que foi o exemplo daquela tentativa de depredação no fim de dezembro, quando houve aquele episódio da bomba no caminhão-tanque. Eu acho que ali precisava também ter havido uma repressão também exemplar. Quando eu falo em exemplar, não estou falando em violência contra as pessoas. Eu estou falando em repressão contra os atos violentos daquelas pessoas. Porque ali não houve, de fato, por parte do governo do Distrito Federal, nem do governo federal, no final de dezembro, eu acho que uma repressão adequada para a violência cometida por aquelas pessoas que já estavam em Brasília. E acho que outra falha também foi se permitir que essas pessoas ficassem acampadas nas adjacências das áreas de segurança das Forças Armadas, das instituições militares. A adjacência de quartel não é lugar adequado para a presença de manifestantes de qualquer natureza. Não estou aqui fazendo um julgamento ideológico das manifestações, sejam elas quais forem. Porque ontem você tinha esse tipo de manifestante que apoiava o governo que saiu e que é contra o governo que chegou. E se outros manifestantes de apoio ao atual governo chegassem na porta dos quartéis? Isso estava correto? Eu acho que não. Eu acho que nem os governos militares permitiam o que eles próprios chamavam de vivandeiras de quartéis que cercavam os bivaques dos soldados, como dizia o general Castelo Branco. Eles não permitiam isso porque julgavam isso inadequado. As extensões das áreas de defesa dos quartéis não são áreas adequadas para essas manifestações. Então eu acho que foram cometidos erros que acumularam e que permitiram que esses manifestantes se sentissem à vontade para esses atos, mas acho que devem receber a punição exemplar da força da lei. Olha, Thaís, Sabino, ministro Aldo Rebelo, um prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Cenas muito tristes que o Túlio descreveu agora. Nossa, eu acompanho isso com o coração. Todo mundo está com o coração dilacerado porque, simbolicamente, é mais do que a obra de arte, mas é um arranhão nas instituições que isso é muito triste, muito importante. Então, ministro Aldo, o país está muito dividido. E o que eu pergunto para o senhor, com a sua vasta experiência, o senhor que foi ministro da Defesa, como é que o governo e a sociedade precisam fazer para pacificar o país, para evitar esse tipo de cena? Sônia, o primeiro passo é extrair as lições desse episódio, porque há, entre essas pessoas, algumas, inclusive, que se manifestam em defesa da propriedade privada. Mas o que aconteceu em Brasília é muito pior do que a violação da propriedade privada. Porque a propriedade privada atinge um indivíduo ou um grupo de indivíduos que são os proprietários. É condenável? É. É uma violência? É. Deve ser punida? Deve. Mas, nesse caso, a violência atingiu a propriedade pública, a propriedade de todos os brasileiros. E atingiu a memória do país. Eu vi ali o quadro, a pintura do patriarca da nossa independência, do maior brasileiro da história, o José Bonifácio de Andrade Silva, a pintura retirada da parede, e o quadro jogada lá nos corredores do palácio. Isso é uma violência contra a memória do país, contra o passado, contra a nossa história, contra o presente, porque nós também somos parte da história, do futuro. Então, isso é inaceitável. Agora, o que acontece? Vamos estranhar as lições. É que isso também não foi inaugurado ontem. Aqui mesmo, na cidade de São Paulo, quantas vezes monumentos públicos foram atingidos por atos de violência, foram vandalizados, como o Monumento aos Bandeirantes, a estátua do Borba Gato, e muitas pessoas ou aplaudiram ou simplesmente silenciaram. Não, todos os vândalos, todos eles, sem exceção, quem alcança a memória do país, a história do Brasil, tem que ser punido. Os que agem com maior violência, a punição deve ser maior, mas você não pode dividir quem vandaliza, quem viola patrimônio público, entre aquele que é do bem ou aquele que não é do bem. Não, todos eles têm que ser punidos. E se os de ontem agiram com maior violência, a punição tem que ser ainda maior e mais exemplar. A segunda lição é o que você faz. O que é que você extrai dessa situação de um país dividido, de um país que se odeia entre seus habitantes, entre seus integrantes, entre seus cidadãos, é um clima de ódio e de violência. O que é que você tem que fazer? Tem que pacificar o país, ou pelo menos fazer um esforço. E o esforço maior tem que ser dos governantes, porque eles têm a responsabilidade maior, já que respondem por todo o país. Um governo, depois de eleito, não pode se comportar como o governo de parte da sociedade, como se comportou o antigo governo, eleito em 2018, o ex-presidente Bolsonaro, que achava que governava para uma facção ideológica do país. Não. Se os atuais governantes querem dar o exemplo, tem que governar para todo o país. E, na minha opinião, não estão fazendo isso. Na minha opinião, há dentro do governo setores, ministros, que agridem, inclusive, o bom senso, que querem inventar uma nova língua portuguesa, que querem inventar novos pronomes, que agridem uma parte da sociedade que não aceita isso. Essas pessoas que passaram muito tempo escondidas durante o processo eleitoral e agora aparecem, parece que elas ganharam as eleições e usam o aparelho do Estado para promover as suas seitas, as suas ideologias, o seu pensamento. Isso também contribui para esse ambiente, para esse clima que nós estamos vivendo. Passaram quatro anos agridindo instituições como as Forças Armadas, dizendo todo dia vai ter golpe, as Forças Armadas vão dar golpe. Eu passei quatro anos dizendo isso, as Forças Armadas não vão dar golpe. Se há golpistas apoiando o antigo governo, o golpe não vai proceder e nem vai vindo as Forças Armadas. Agridindo a agricultura, a pecuária, que é uma contradição, porque o governo que foi eleito prometendo picanha e prometendo cerveja, agride quem produz picanha, e a agricultura que produz cerveja. Isso também é incorreto. Ou seja, o gesto de pacificação tem que partir também. É responsabilidade de todos? É. A pacificação é responsabilidade de todos. A reconciliação do país é responsabilidade de todos. Mas é responsabilidade, principalmente, Sonja, de quem está no governo. Porque as pessoas olham quem está no governo. O chefe do governo não é apenas um administrador, ou um gestor. Ele é um líder político de toda a nação, é um líder espiritual da nação. As pessoas se miram nesses gestos dos governantes, dos ministros, das pessoas que têm responsabilidade pública. Então, que isso também sirva de lição para que os que têm essa compreensão deem um passo no sentido da pacificação do país. Punir, exemplarmente, os atos de violência, a agressão contra a memória do país, essa punição tem um sentido educativo. Quando você pune, você não quer alcançar apenas o indivíduo, você quer mostrar para a sociedade que aquilo não deve e não pode ser feito. Aquilo não pode se repetir. O sentido da punição é educativo também. E os gestos dos governantes também têm esse sentido e esse objetivo. Ministro Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo, opinião sempre serena, sensata aqui no Grupo Bandeira de Descomunicação. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Sabino, bom dia, Thaís, bom dia, Sônia. Muito obrigado, ministro. Nós vemos agora na tela da Band, Sabino e Sônia, dois funcionários de uma empresa terceirizada de limpeza usando um macacão amarelo de borracha aparentemente impermeável por quê? Porque eles estão mergulhados até a cintura naquele espelho d'água que fica na frente do Palácio do Planalto e estão retirando lá de dentro dezenas de pedaços de móveis e de cadeiras que foram arremessados ontem durante a invasão do Palácio do Planalto. É uma cena inacreditável com a qual a gente se depara agora também na tela da Band, não é, Sabino? É inacreditável e mais uma demonstração dessa destruição de todo esse patrimônio que estava dentro desses três prédios. Quanto tempo nós vamos ficar para recuperar tudo isso? Se é que vamos recuperar obras de arte, por exemplo, importantes? Rede Bandeirantes dizir rádio.